Obrigado, ó, o barco aí, ó, com o suporte pro motor aí, ó, feito toda a madeira, tá ligado? Tipo, o bagulho bem improvisado mesmo, ó. E aí, é que essa boia aqui tá só pra, né, descer essa boia, só que as três boias e o suporte pro motor, ver se vai render, se vai dar um grau, e é isso, demorou? Tchau, tchau.